E tivemos, nesta manhã de sábado, o terceiro treino livre para o Grande Prêmio da Inglaterra, o último treino livre antes da classificação. Tivemos pista seca no início e chuva na metade do treino. E também tivemos Charles Leclerc sendo mais rápido com Alex Aldon com o segundo melhor tempo e Fernando Alonso com o terceiro melhor tempo. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse treino livre. E vamos começar falando que antes do treino iniciar, já até informaram na transmissão que havia risco de chover no treino, mas no começo a pista estava seca. Norris, quando ia sair do pitilênio no início do treino, foi informado pelo rádio para parar o carro. Um dos mecânicos da McLaren tirou algo do carro dele e ele pôde continuar no treino. No início do treino, tínhamos pilotos na pista com os pneus macios e outros com os pneus médios e uns dois, três pilotos utilizando apenas pneus duros. Nos primeiros 20 minutos do treino, estávamos com Charles Leclerc com o melhor tempo, Lewis Hampton com o segundo tempo e Carlos Sais com o terceiro tempo. Todos eles utilizando pneus macios, mas ainda tínhamos pilotos que não estavam utilizando os pneus macios, ou estavam com os médios ou com os duros. Depois, vimos Alex Albon fazendo o segundo melhor tempo, Albon está voando nesse circuito, quer dizer, não só o Albon, o Williams está bem nesse circuito, Logan Sargent fez até o sétimo tempo e depois vimos o Fernando Alonso fazendo o terceiro melhor tempo. Só que aí, faltando 35 minutos para encerrar o treino, na transmissão já estava informando que parte do circuito estava molhado. Depois, começou a chover um pouquinho mais, mas mesmo assim vimos Charles Leclerc pilotando com pneus macios mesmo o circuito estando molhado, mas logo depois a Ferrari chamou ele para os boxes. Lando Norris foi o primeiro piloto a ir para a pista com os pneus intermediários, depois vimos mais pilotos indo para a pista com os pneus intermediários, e faltando 22 minutos para encerrar o treino, até informaram na transmissão que tinha parado de chover. Lando Norris até foi para a pista com os pneus macios, só que logo depois voltou a chover novamente. Lando Norris até informou no rádio e ele voltou para os boxes para trocar os pneus. Na transmissão, também informaram que o Guanidio não iria participar desse treino devido a um problema no motor elétrico da sua Alfa Romeo. E depois disso, a chuva só apertou mais ainda, os pilotos foram para a pista com os pneus intermediários, mas ninguém conseguiu melhorar o tempo. E antes do treino terminar, ainda tivemos Charles Leclerc rodando sozinho, fazendo 360 graus, ainda bem que não tinha nenhum piloto perto, então não aconteceu nada grave e ele pôde continuar o treino. Bom, vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final desse terceiro treino livre, então Charles Leclerc foi o mais rápido com Alex Sade Albo em segundo, Fernando Alonso em terceiro, Pierre Gasly em quarto, Lewis Hamilton em quinto, em sexto Carlos Sais, em sétimo Logan Sargent, em oitavo Max Verstappen, em nono George Russell, e em décimo Yuki Tsunoda. Bom, meus amigos e amigas, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, teremos o treino classificatório para o Grande Prêmio da Inglaterra, e tem probabilidade de chuva também nesse treino classificatório. E eu já quero saber para quem vocês estão torcendo para ser o mais rápido para garantir a pole position nessa classificação. Deixem aí nos comentários para quem vai a sua torcida. Assim que tivermos maiores informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Tchau!